E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro Vai lá quebra a cara de novo Que eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Gostando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não condiz Não adianta esconder que sou o que cê tanto quis Não faz assim Tu voltas pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Querendo achar em outro o que já tem em mim E tá de relacionamento novo É cada um pior do que o outro E vai lá quebra a cara de novo E eu já tô contando os dias E você vai ficar com esse aí Gostando que você tá feliz Mais uma coisa certa eu sei Que sua felicidade Que sua felicidade não condiz Não adianta que sou o que sou o que cê tanto quis Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Queroendo achar em outro o que já tem em mim Não faz assim Não faz assim Volta pra mim Não faz assim Queroendo achar em outro o que já tem em mim Música 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 Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa Pra que brigar, se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero, se a gente sabe que na hora H Você desfaz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto, emgole o choro Apaga a luz e tudo volta pro lugar Apaga a luz e vem deitar 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 Desconta a raiva na minha boca Você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba É mais amor e menos roupa É mais amor e menos roupa E a gente faz amor a noite toda E a gente faz amor a noite toda E a gente faz amor a noite toda Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E Zé Flávio Mourão, tu apaixona seu coração Arruma a mala e vem morar mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Não tem ser humano no mundo Que possa suportar a dor que eu tô sentindo Em tudo que eu tô sentindo Em tudo que eu faço só vejo o seu rosto Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Música Chapéu de palha, raibão na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de ram 2 e 500 estacionada Nosso freezer é a caçamba cheio de gelo gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurado no pescoço, elas chegam e deixam roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria, elas gritam Paredão berra, batendo a rabo na terra Chapéu de palha, raibão na cara No horizonte aquela soja que não acaba Doge de ram 2 e 500 estacionada Nosso freezer é a caçamba cheio de gelo gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurado no pescoço, elas chegam e deixam roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam ela batendo a rabo Agora a coisa ficou séria, elas gritam Nas beijaelas, nas grudas, paredão, berra, batendo a roda na terra Esse é Fagimoral, pra tocar seu coração Olhando para o céu, tento não chorar Lembrando a falta que você me faz Já não sei mais quem sou, não sei pra onde vou Até no vento ouço a sua voz Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez As noites de amor Como esquecer Eu sorriso os bobos com você Se eu pudesse voltar Iria me entregar Meus sonhos, os meus planos, o meu viver Se for preciso eu vou até o fim do mundo Pra ter você de novo só por um segundo E se ainda lembra do que a gente fez Faz amor comigo outra vez Alô Marilson Rocha Que canção maravilhosa E se ainda lembra do que a gente fez Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu O amor que Deus uniu Jamais vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eterno Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardar nos pensamentos Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Agora no presente e futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu Jamais vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Isso é fogo imoral Ô bagaço bom Pra apaixonar seu coração Vamos embora E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembranças boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio de nós dois Ficou lembranças boas na memória Você foi importante mais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente te bloqueei Eu sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver E me bloqueia pra eu não te ver Você é minha morena Eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena Vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho E te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho Eu vou te levar ao céu Eu vou te levar para ter a me E você vai Infinei Infinei Eu vou te levar Eu vou te levar para ter a me E você vai Infinei Infinei Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, just in me And you abide, infinity, infinity Take your time, just in me And you abide, infinity, infinity Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama De amores mal resolvidos Isso é flag moral Pra apaixonar o seu coração Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que sai com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Cada um pro seu lado, agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou É médio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama Em amores mal resolvidos A cura dos apaixonados Que sai com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo por tempo perdido Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta volta pro teu galego Isso é flagra do galego Isso é flag moral Mais uma deles Mais uma deles Bora de que é Ives Pior que cai do cavalo Pior que cai do cavalo É não te ver Oh moreno Oh moreno Oh morena, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró No forró No forró Lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu Sem tu não tem vaqueiro Sem tu não tem vaqueiro não Como é chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta volta pro teu galego Volta, volta pro teu galego Pior que cai do cavalo É não te ver Oh moreno Oh moreno Oh moreno Saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró Lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na bota Sem tu minha vida Oh, saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor volta pro teu galego Isso é plano imoral, vamos embora Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vai me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tão legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, e nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, pode ir, tão legal, e o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Isso é Fog em Moral! O bagaço bom! Ela vem falando pro abate, não rinha, fica à vontade Sentando na maldade, que eu quero sacanagem Redo de maracujá, com o jipa relaxar, pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha que mostra o seu talento, rebola neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, rebola neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse raba Ela vem de quatro, de quatro, ai caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, ai caralho Ela vem falando pro abate, não vinha ficar à vontade Que eu sento na maldade, que eu quero sacanagem Red de maracujá, com o jim pra relaxar Pra caprichar na sentada, caprichar na rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Olha que mostra o seu talento, rebola neném Mostra a habilidade que essa raba tem E mostra o seu talento, rebola neném Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, ai caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse rabo Ela vem de quatro, de quatro, ai caralho Ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse round, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho, ela vem de quatro, de quatro, rebolando esse round, ela vem de quatro, de quatro Ai caralho Olha meu bem, vem cá, o seu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim, e por favor não fique longe de mim Eu sei que errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu sei, errei, mas vim aqui e quero o seu perdão A distância tá doendo e não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai, não sei o que fazer, isso maltrata demais Eu não vou te esquecer, eu não aguento mais, minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Lembro o tempo que estava ao meu lado Lembro o tempo que estava ao meu lado, você jurou que amava esse vaqueiro Hoje eu bebo, bebo desesperado, você levou o coração do vaqueiro Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Eu bebo pra não lembrar, mas eu lembro sem querer Do seu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo, só vejo você Isso é flag moral, pra apaixonar o seu coração Vamos embora Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra falar que chorei, a soledão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a soledão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Eu tô morrendo de saudade de você Isso é forte e moral Pra apaixonar o seu coração Uma conversa arquivada Contato com o nome amor Lembranças do passado Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga Pensar que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória E pensar que não vou mais te ter Meu peito até ar de chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Uma conversa arquivada Contato com o nome amor Lembranças do passado Lembranças do passado Que na memória ficou Só resta no WhatsApp A nossa conversa antiga E pensar que o nosso namoro Acabou só por uma briga Pensamentos vai e vem E você na minha memória Em pensar que eu não vou mais te ter Meu peito até ar de chorar Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais te procurar Esquecer seu endereço Esquecer seu endereço É caro demais perder Aquilo que não tem preço Não vou mais ficar Em caso de mim Claro, não vou mais te procurar É caro demais Eu não vou mais te procurar Tome mais te procurar Acho que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você jamais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei Achou que tô amando pela primeira vez Meu olhar tão vago, mas no seu fixei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e baladas, tudo isso deixei Pra sair de casa sem você jamais sei Sentei algo muito lindo Mexeu comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar, eu não sei E se tudo isso vai durar, eu não sei Que isso vai durar, eu não sei Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.